Olá, aqui é o Gustavo Cerbasi e hoje, atendendo a pedidos, vou falar com você sobre investimentos. Como garantir que as escolhas que você faz hoje para multiplicar o seu dinheiro rendam sempre bons frutos para você no futuro? Muita gente que inicia um projeto de construção de riquezas aplica o dinheiro em certas modalidades de investimento e simplesmente deixa ele lá por meses ou até anos, como se houvesse uma garantia de que esses produtos terão bons rendimentos com o passar dos anos. Mas mudanças acontecem e o erro desse tipo de comportamento é ignorar esse fato e não se preparar para criar novas estratégias sempre que necessário. Um produto bem escolhido há dois anos pode já não ser um bom produto hoje. Você precisa sempre analisar o desempenho do investimento e compará-lo com outras opções, principalmente opções similares, como no caso em que você compara a rentabilidade de um fundo de renda fixa do seu banco com de outras instituições do mercado. Manter essa estratégia é fundamental não só para encontrar alternativas melhores de investimento, mas para identificar dúvidas que podem ser levadas ao seu gerente ou ao especialista que lhe passa orientações a respeito das suas aplicações. Outra coisa, é também fundamental estar sempre atento à taxa de administração que é cobrada pelo gestor do fundo e, claro, ao desempenho desse investimento. Nesse caso, dê sempre preferência à análise de prazos mais longos, como 24, 36 meses. Os melhores fundos costumam mostrar seus diferenciais após longos intervalos de tempo, pois precisam do tempo para consolidar os efeitos das estratégias dos seus gestores. As regras não são muito diferentes para quem investe em imóveis, mas, como já falei por aqui, devido a uma herança de valores passada por nossos pais e avós, a maioria das pessoas ainda acredita cegamente que imóveis são sempre um bom investimento, ignorando que bairros se desvalorizam, inquilinos descumprem obrigações e crises aparecem, entre outros fatores. Assim como qualquer investimento, uma carteira de imóveis demanda dedicação de tempo para estudo e análise do mercado. É preciso sempre se atentar ao planejamento da região, à possibilidade de investimentos em obras, construção de shoppings, abertura de comércios. Consultar o plano diretor do município é sempre um bom caminho para isso. Um histórico consistente da evolução do preço do metro quadrado nos últimos anos e a certeza de grandes obras, por exemplo, geralmente indicam um bom momento de compra. Por outro lado, preços estagnados ou em queda indicam sinais de decadência no bairro e preços em alta exponencial podem indicar a aproximação de esgotamento da valorização. Ambos sinais para um bom momento para a venda. Por mais valorizado que seja o imóvel no momento da compra ou por mais satisfeito que você esteja com o rendimento dos seus investimentos, é importante não se acomodar. A única forma de garantir a continuidade de bons rendimentos é por meio de uma constante e cuidadosa análise dos seus resultados. Por isso, crie o hábito de revisar o desempenho dos seus investimentos pelo menos uma vez ao ano. Esse é um dos itens que entram no checklist anual do planejamento pessoal que eu ensino para os meus alunos no curso de inteligência financeira. Pode dar um pouco de trabalho, mas eu garanto que valerá a pena. É essa análise que irá lhe mostrar quais são os melhores caminhos para garantir um crescimento cada vez maior das suas riquezas. Gostou desse vídeo? Deixe aqui seu comentário logo abaixo então e se quiser aprender a usar melhor o seu dinheiro e ter mais qualidade de vida, clique no link logo abaixo e ative suas notificações. Você vai ter acesso em primeira mão aos vídeos que eu faço para te ajudar a desenvolver sua inteligência financeira. Enriquecer é uma questão de escolha. Grande abraço e até o próximo vídeo.